Silent Hill 2 Remake, né, saiu há pouco tempo, mas a comunidade de mod já está empenhada para fazer algumas coisas dentro do game. E tem um mod que está gerando tanto de uma polêmica entre a galera aí, né, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele também, sobre alguns mods que estão rolando dentro do Silent Hill 2 Remake. Então de mais nada não se esqueça, deixe aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo para esse vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Bem, a galera está criando um mod que é um mod sem névoa, um mod que tira a névoa de Silent Hill. E tem um outro mod ainda que intensifica mais essa questão. Vamos assistir aqui e ver como é que está, só para a gente ver. E depois a gente vai comentando sobre esse mod para ver como é que ficou. E a polêmica porque está muita gente zoando que a gente está utilizando esse mod. Mas tem gente que está utilizando por um motivo bem específico, cara. Que até onde eu vi os relatos faz um certo sentido. A gente tem aqui o mod que ele vai tirando a névoa. Aqui nós temos a versão com a névoa e nós temos a versão sem a névoa. É uma parada esquisita né, fica esquisito. O jogo não fica feio, mas você vê que tem muita coisa que não aparece textura. Porque não foi feito para você ficar vendo né. Mas tem coisas que ficam bonitas, os gráficos estão bonitos, os cenários né. Mesmo sem a névoa, que ela dá uma maquiada boa em muitos momentos do jogo. A gente vê que os cenários são bem feitos, são bonitos. Burger. Olha como é que fica, 100% limpo. Fica estranho né, olhando isso aqui. Ali é a parte dos apartamentos. Você consegue ver os bichos bem a distância né. Trailer. Não vou mostrar tudo não, só mostrar alguns takes para a gente ver. A cidade também, nossa. Aqui fica, ele tipo não renderiza né. Porque ele não está feito para se renderizar tão longe. Bom, basicamente é isso né. Deu para vocês entenderem a questão da névoa. E sem a névoa, como é que fica o Silent Hill né. E aí, para ir um pouco mais longe, olha o que a galera fez. O que que é esse mod? Esse mod aqui, ele foi feito com a intenção de remover a névoa né. Mas o nome dele é Silent Hill 2 HD Collection. Por que? É um meme, é um mod meme da coleção HD do Silent Hill. Porque uma das críticas dessa versão de HD, é que basicamente não tinha névoa né. Era muito ruim, muito zoada a versão HD. E a galera fez essa versão aqui, meio como meme. Só que o que que está acontecendo? É que a galera está falando né, alguns pessoal estão falando. Que eles estão ganhando mais FPS. Porque a névoa né, eu achava que a névoa ela não pesava tanto. Mas ela é volumétrica, ela pesa né. Então, o pessoal está falando aqui né, de melhoria em desempenho cara. Teve algumas pessoas comentando sobre o desempenho, como ele ficava relativamente melhor. Eu não sei se realmente é verdade isso. Tá, se alguém testou, deixa aí nos comentários. Mas, será que há um ganho de FPS realmente plausível? Tipo, 20 FPS é um ganho muito bom, por causa da névoa. Né, não sei, não sei. Faz sentido de certa forma, pode ser que realmente aconteça né. Porque a névoa, embora ela pese, ao mesmo tempo o jogo não renderiza. Não tem aquela distância de render tão grande. Então, você tira a névoa, e ele continua com a distância de render baixa. Isso economiza no jogo. Em teoria, vai diminuir o FPS né. Não sei se vai funcionar dessa forma. Mas, vai diminuir. E é isso que tá fazendo um pouco de sentido desse mod. Que tem gente utilizando ele, pra poder ganhar um pouco mais de desempenho dentro do jogo. A gente vai entrar na questão disso né. De, enfim. Da névoa aí, de remover a névoa. Só pra gente finalizar aqui essa questão. É que, além disso, os caras lançaram esse mod aqui. Que, que é o Sunny Hills. Além de tirar a névoa, os caras adicionaram um clima ensolarado pra cidade. Ficou, né. Uma cidade turística, bonita, fofinha. Agora, pra deixar 100% isso aqui. Eu só tô esperando o mod que substitui os inimigos por unicórnios de My Little Pony. E aí, eu acho que vai ficar perfeito esse pacotinho. A gente já pode criar um pacote. Que tira a névoa, deixa iluminado. E deixa ali os bichinhos trocados por unicórnios. E a gente coloca, né. Como Happy Hills. É, Happy Hills. Vai ficar lindo. Vai ser perfeito. Aí, essa combinação de mod. Eu amo essa combinação de mod. É maravilhoso, né cara. Em relação a utilizar ou não esse mod, né. A galera tava criando uma discussão e tal. Do meu ponto de vista, é um mod legal pra você utilizar no New Game Mais. Se você zerou o Silent Hill. Tá com esse mod aí pra você brincar, mano. Porque é divertido. Você vai ver de uma forma diferente a cidade. Né. Você vai ter uma experiência um pouco diferente. Que não é a experiência que foi proposta pelo jogo. Só que o pessoal que tá instalando isso aqui. Pra jogar como se fosse a primeira vez. Coisa só se você tá buscando, sei lá. Um pouco mais de FPS. Você tá tendo muitos problemas, não sei. Coisa só disso. Eu acho que isso tira muito da graça do jogo. Muito da proposta do jogo. Eu acho que, embora você seja livre pra instalar o mod que você quiser no seu PC. Né. E jogar o jogo da sua maneira, né. Modificação não é algo oficial. É um negócio que você faz do seu jeito ali. Inclusive uma das mágicas do PC. Se você quiser zerar a primeira vez utilizando o CJ. Faça o que você quiser. Só que do meu ponto de vista, é como você jogar. Instalar um mod pra deixar o Souls no modo Easy também. Porque é um negócio da proposta do jogo. A névoa do Silent Hill é a proposta do jogo. Embora ela tenha surgido lá atrás com uma limitação técnica. Ela é a proposta do jogo. A ambientação é toda em torno dessa névoa. O suspense é todo em torno dessa névoa de Silent Hill. A gente fica com essa tensão. De saber muito que tá tendo um palmo à frente. Eu acho que a névoa até ficou bem generosa. Né. No. Na versão original. Mano. Você não enxerga um palmo à sua frente. O negócio vai aparecer na sua frente. Aqui você ainda enxerga alguns métodos com a névoa. Né. Porque eles realmente limitavam com a névoa na época. Então. A névoa já é meio generosa. Só que eu acho que se você utiliza mods. Você não tem problema de desempenho. Então utilizando esse mod. Né. Não sei o que será. Você tem muito medo. Porque. Pô. É estranho. Enfim. Mas eu acho que você tá tirando muito da essência do jogo. Você tá deixando. O jogo bizarramente estranho. Né. Porque não é essa a proposta. Né. Mas é meio cômico sim. Essa modificação que a galera está adicionando. Dentro do Silent Hill. E eu tô curioso pra ver. Porque eu tô jogando a versão de console. Eu não tenho a versão de PC. Né. Mas eu tô curioso pra ver se realmente dá este ganho de FPS. Que a galera tá falando. Né. Eu acho que faz sentido. Acho que pode dar realmente alguns ganhos de FPS. Né. Mas. É esse daí. O mod de Silent Hill. E aí. Vocês acham o que? Vocês acham que. É. É legal esse mod. Vocês jogariam. A primeira vez. O jogo utilizando esse mod. Ou você acha bizarro. Eu acho bizarro. A não ser que você tenha essas desculpas que eu falei. Eu acho que vale a pena. Você jogar a forma que o jogo foi proposto pra você. E depois você instala como rolê. Né. Que no New Game Plus é legal. Você jogar com mod. Fazer umas paradas diferentes. Né. Mas é isso. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Né. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo popô. Até a próxima. E tchau, tchau.